Na última quarta-feira, 8, a empresa Fumageira China Brasil Tabacos realizou em Santa Terezinha a capacitação dos produtores locais de tabaco, oferecendo treinamentos sobre o cuidado e preparo do solo para uma nova safra. Com foco na importância da sustentabilidade e qualidade, essas sessões visam garantir que os agricultores estejam preparados para enfrentar os desafios e maximizar os resultados em suas plantações. Acompanhe os detalhes desse programa que promete impulsionar a produção de tabaco no Alto Vale. Isso aí é uma coisa muito importante, eu acho que o trabalho deles aí é um trabalho, show de bola, porque eu já venho sofrendo aqui, eu faz 5 anos que planto fumo e 3 anos para cá, que foi as épocas de chuva, eu tenho uma área aqui que 3 anos para cá não consegui produzir nada, por deixar caderno do solo, e eu já tive até com outras empresas também, vieram tentar fazer um trabalho aí, fazer curva, não deu certo, não deu certo, e agora a expectativa vai estar agraúda, sabe, está bombando aí, que eu acho que vai dar certo, já choveu em cima da minha serra, eu já vi diferença no trabalho que foi feito aí. A firma que acompanha o produtor aí do começo até no final aí, não tem nem explicação, é show de bola, não estão atrás só do fumo, eles querem mesmo saber que o cara consiga produzir mesmo, eu acho ótimo aí a firma aí, então de parabéns mesmo com o serviço. É gratificante para nós que atuamos diretamente com os produtores, né, a gente perceber que está cumprindo com o papel que a gente sempre tenta executar na área de cada orientador, peinar os produtores assim para eles terem a melhor condição possível de solo, e ter aquela propriedade sempre assim para buscar o máximo de produtividade, quer dizer, cada produtor visa lucro, né, então a empresa visa lucro. A gente está hoje com três áreas de orientadores e produtores aqui no município de Santa Terezinha, eu estou com 137 produtores. A gente já vem executando aí na minha área, já são os terceiros, o terceiro seminário que a gente está fazendo, mas aqui no Jardel hoje a gente aproveitou para reunir mais produtores, fazer um evento maior, né. O desafio é nós chegarmos ao produtor e convencê-lo da importância dele manejar o solo. Hoje nós temos um agravante, o sistema climático está mudando muito, então o produtor tem que adequar o tempo dele, o tempo ideal de trabalhar o solo com o clima, então ele tem que se adequar a isso. Ele fazendo essa adequação e fazendo o preparo no momento certo com o equipamento ideal, ele só vai ter o futuro dele garantido com qualidade, propriedade e com dinheiro no bolso, com certeza. Então a prioridade do produtor tem que se adequar a fazer as práticas culturais de acordo com o solo dele, ele tem que trabalhar o solo. E como que avalia isso? Ele tem que fazer as análises necessárias, avaliando a posição do solo dele, ele tem que ver a compactação, ele tem que ver a necessidade de galagem desse solo, que seria a quantidade de calcário ser colocado, o tipo de adubo ser colocado, o tipo de manejo que ele tem que ter nesse solo, a correção, ele tem que estar em dia com a correção e o trabalho feito no momento certo. Ele não pode trabalhar com o solo encharcado, ele tem que trabalhar com o solo no momento ideal. Aí ele vai ter um futuro garantido realmente e vai ter uma produtividade garantida. Temos que proteger e respeitar o meio ambiente, trabalhando com responsabilidade e seriedade, porque o solo é o nosso futuro, o solo é onde nós vamos tirar todos os benefícios para a nossa sobrevivência. Viver com tranquilidade, a sustentabilidade vem daqui. A diversificação é importante, respeitando principalmente a natureza. A empresa está trabalhando bastante junto ao produtor e está tendo até uma aceitação muito grande e importante do produtor. É com treinamento, nós vamos trabalhar boas práticas agrícolas, estamos fazendo pano piloto aqui em Santa Teresinha e inclusive a gente agradece até a tribuna Vale, o jornal, que está nos dando um apoio interessante, levando a informação por uma grande quantidade de produtores que estão recebendo a informação e a gente vai contar sempre com a tribuna. e os produtores estão aceitando, ele vai acompanhar sempre com treinamentos para que ele sempre melhore a condição do trabalho dele, para ele ter uma rentabilidade e a empresa ganhe com a cordada e com o estilo China, ganha prevalecer e o produtor ganha dinheiro com isso.